Deveria ter dito o que sentia, no instante exato que marcamos pra nos ver. E assim mudaria a nossa história, que acabei estragando num minuto sem querer. Eu deixei o nosso caso acabar, acontece que ainda gosto de você, só o teu beijo faz meu corpo vibrar. É uma pena, mas jamais vou te esquecer. O que você não corta pra mim, e vem segurar minha mão. O que você não deixa pra lá, devolva a minha emoção. Sem você o que posso fazer, tem pena do meu coração. Nem sei dizer se bem na hora tive medo. Não disse nada e nem sei o que aconteceu. Eu errei em pensar que era cedo, e pareceu que eu não tinha quase nada pra dizer. Acontece que ainda gosto de você, só o teu beijo faz meu corpo vibrar. É uma pena, mas jamais vou te esquecer. O que você não corta pra mim, e vem segurar minha mão. O que você não deixa pra lá, devolva a minha emoção. Sem você o que posso fazer, tem pena do meu coração. O que você não volta pra mim, e vem segurar minha mão. O que você não deixa pra lá, devolva a minha emoção. Sem você o que posso fazer, tem pena do meu coração. O que você não volta pra mim, e vem segurar minha mão. O que você não deixa pra lá, devolva a minha emoção.